Olá, pessoal! Estamos com mais uma demo. Dessa vez é Tell Me Your Story, que se eu não me engano, é meio que um puzzle misturado com um ponto e um clique. Não sei, eu não lembro. Muito bom. Aconteceu alguma coisa? Casa, alguma coisa. O que fazer? Muito bom. Não, não fala. Não tá escrito. Ué? Oh, meu Deus. Ué? Sei lá, botar azul na azul, amarelo na amarelo, vermelho na vermelha. É isso? Oh, meu Deus. O que é pra fazer? Ele não falou nada. Aqui, aqui. Vou pegar mais gente. Não tem nenhuma explicação. O mesmo tamanho e um dentro do outro. Deixa eu botar o jogo durante o tempo. Pronto. Pronto. Ok. E aqui? Porque aqui não dá pra tirar. Então, esse aqui é de uma ferramenta maior. Ótimo. Qual seria aquele ali? É isso aqui? Esse aqui vem pra cá. Esse aqui pra cá. Ok. Apareceu alguma coisa ali que eu não conseguia. Vamos entrar, né? O que é isso? Oi. Olhando flores da vovó. O que é isso? Que? Ok. A toalha. Aqui. Aham. Tá arrumada. Aham. Ai, que bonitinhas. Ai, que fofinhas. Tá bom? O que houve? Não sei, não tem o que está acontecendo Ok Você está muito me lembrando O WarioWare Que você do nada tem um Tem um Corte, aí você tem que cortar Não sei o que Tem que adivinhar o que é para fazer Tem que dar comida para o cachorro Ué Eu fiz alguma coisa O que eu fiz? Ela com o cachorro subindo as escadas Aumentou seu doguinho O que está acontecendo? Oi mamão E aí E aí E aí E aí E aí Bota a comida dele para cá Vamos lá, botar água? Não sei, não estou entendendo o que vai fazer Acho que ele ficou com raiva Eu não consigo mexer nisso Aqui ó Só consigo clicar Isso aqui eu boto aonde? Aqui? Não, aqui? Bom E aí eu boto a comida Ok Ok Aí aqui Eu não consigo Já comeu, filho? O que vai fazer? Não está comendo Opa Agora eu acho que eu posso arrumar Amei? Dormiu Dormiu Opa Agora eu vou tomar banho Meu Deus Acho que Que jogo Difícil de entender O que está acontecendo Perguntei o que eu consegui? Ok Vou tirar minhas roupas Ô meu Jesus Cristo Menina Olha que confusão Então Esse aqui é um Get ready with me, né? Mais necessaire Uma roupa Uma saia Isso aqui, os sapatos vão juntos Toothbrush com isso aqui Fotos mais fortes, mais fortes E o toiletry Não é pra botar aqui? Não é pra botar aqui? Não é pra botar aqui junto? Onde que é pra botar? Ah Ah, isso aqui já foi Isso aqui já foi Já foi tudo? Não Ah Tá faltando a roupa Tá dormindo? Eu tenho uma ideia Ô minha senhora Você vai se pintar, minha senhora? Eu vou botar um laranja Vou botar um laranjinha Aqui eu vou botar um azulzinho E aqui outro azulzinho Pronto Aí aqui eu vou botar um vermelhinho O fato de ela estar conseguindo se pintar com crayon É algo impressionante Muito bom Como ela conseguiu se pintar de crayon, eu gostaria de saber Fulana, fulana Fulana, fulana Quer tomar chá? 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 Ahn Yei Ok Ok Ok, acho que eu fiz certo, né? Não sei Era pra responder Sim, eu quero chá Um bolinho Com macarons Ótimo Maravilhoso Pega os negócios Pego Ô minha senhora Você que vai fazer o chá? Vem comigo Vem brincar Cá no bolho do meu chá Ah, eu tenho que lavar, não? Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Ela passa espuma e depois enxuga Vem comigo, vem brincar, cai no bode do meu chá Oh, outra chaleira Tem que lembrar... Lembra... Tipo, a graça antiga Ah, bom, é o jeito, né? Vamos limpando O fato da ver ter uns troços tudo que não é de sete, né? Me estressa Tipo, beleza, esse aqui parece ser do mesmo set desse aqui por causa da cor Mas é do mesmo set desse aqui? E esse aqui? É do mesmo set desse aqui? E esse aqui? É de qual set? E esse aqui sozinho? Misericórdia, minha senhora, pelo amor de Deus Como pros troços de cor de igual Isso ataca a minha ansiedade Fica tudo de cor diferente, caraca Parece que você quebrou Aqui, isso aqui é pra qual? De que set é isso aqui? Isso aqui vai ficar embaixo de quê? Isso aqui vai ficar embaixo de quê? Tá perdendo, tem um troço igual Que nervoso Ah, eu achei, olha Olha, eu tenho um monte de coisa pra fazer, ok Ah, eu já ganhei algumas coisas, eu não já... Então, pera, pera Vai, cadê? Ai, que susto Eu achei que tivesse sumido Teve o chat O EA A pergunta A necessaire História Desarrumar Ou... Chegar Passar os dias E se pintar Tudo Tudo, né? Ué Isso aqui é a América do Sul Ela viajou? Ah, na floresta, claro Só isso que a gente tem, né? Floresta Ué, um mico Pô, com toda certeza A gente tem mico no... No total dá, pô Ô, minha senhora, o que que é isso? Ah, eu tenho que arranjar... Ah, ok, ok Oh, ah Tá bom, né? Ah, tá, ela não veio pro Brasil Isso aqui, isso aqui ela tá no final... Veio pelo Brasil Aqui um pouco da Amazônia Ah, mas é só ali que o pessoal quer ficar andando, né? Pelo amor de Deus Yeah, the jungle, aham Amazon jungle Muito linda, é isso mesmo Todo mundo aqui vive em cima de topo de árvore, sabia não? Hum Hum O que é isso, Jesus? O que foi? Olha onde você foi parar Ah Ah, olha lá Cobra Machu Picchu Sol Isso Isso aqui Isso aqui não, caralho Isso aqui Cobra está no lugar certo? Meu Deus, eu odeio isso Cobra... Chocolate no terceiro Sol... Muito bom Cobra... Chocolate... Vou botar isso aqui Vou botar isso aqui Ah, pera... Sol solta no lugar certo? Ah... Ou vermelho é porque não é? Ou que confusão Vamos usar outra hint O vermelho é que não tem Está no lugar errado O amarelo é que pode ser, mas está no lugar errado E o verde é que está no lugar certo Está vendo? Então, não tem cobra e não tem chocolate Falta no lugar certo Vamos botar... Machu Picchu Isso aqui tem... Jungle... Chocolate... Cobra não tem... Então tem isso aqui... Isso aqui... E isso aqui... Vamos trocando de lugar então... Sol no mesmo lugar... Machu Picchu troca para cá... Jungle vai parar aqui... Jungle aqui... Chocolate... Chocolate... Cobra não tem, né? E isso aqui... Opa! Já melhorou... Então... Isso aqui vem para cá... Mochila para cá... Sol para cá... Isso aqui... Isso aqui... Não vem para aqui... E já vem para cá... Não... Bom... Então... Vamos botar... Isso aqui aqui na frente... Que ainda não veio... Isso aqui... Isso aqui... Machu Picchu aqui... Isso aqui... Então vamos ver... Jungle... O que? Qual foi a correlação? Ok... O que? O que? Ok... Sentido não fez... Mas tudo bem... Menina... Você está pegando chuva... Bota esse casaco... Olha isso... Olha... Jesus Cristo... Pelo amor de santo Cristo... Pegou chuva... Ai... Vem descendo... Desculpa... Mas eu juro que eu não sei o que é para fazer... Desculpa... Mas eu juro que eu não sei o que é para fazer... É algo... Não sei o que é para fazer... É algo... Não sei o que é para fazer... Não sei... Pior que eu não tenho... Só tenho mais uma hint... Né? Ué? Ah! É para a Match? Meu Deus! Que isso? Nossa... Ah! Oh! Ah... Isso aqui é um jacaré... Uma arara... Uma capivara... E... Um... Um... Tigre... Um... Ai... Já atravessou a fronteira... O que que você tá fazendo no meu país? Minha senhora, o que é que eu quero fazer? Muito bom, não faço ideia do que eu fiz. Não faço ideia do que eu fiz. Ela já está aqui já, no BR. O que você está fazendo no carnal se vitória é ré, já? Desabrochou. Desabrochou. Nossa Senhora! Olha, eu vou falar que é um... Não posso encostar, eu sei, ué, eu sei. Não se toque, não sabe qual que é venenoso. Não se toque, não se toque, não se toque. Não se toque, não se toque, não se toque. Para cá. Vamos lá. Homem-Deus! Homem-Deus! Acho que essa é a escorce, essa aqui que é a frente. Ah, essa aqui era a frente. Ok. Ai, que confusão. Vai lá. Ah, não! Oh, meu Deus do céu! Eu... Eu odeio... Oh, não, pera aqui. Eu odeio coisas que eu gosto disso. E agora? Não posso trocar. Por favor, vamos lá. Oh. Assim, 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 assim. Ué Oh meu Deus Gente, eu tô tremendo que é uma beleza Vocês viram como é que eu tava tremendo? Muito sensível Ah, fazendo chocolate quente Sim, eu tô tremendo que eu tô tremendo Eu tô tremendo que eu tô tremendo Deus! Ah! Para de graça! Ok, então vamos lá agora, né? Vamos botar os troços Aqui então, boto esse aqui Esse aqui, aqui Esse aqui, aqui Esse aqui, aqui Bundo Bundo Não? Ah! Próxima página Aqui, a flor E o sapinho Uhum Próxima página Aqui, o chocolate quente É... É... Assim Eu sei que eles tentaram Fazer o mais lúdico possível, né? Que... O que seria uma coisa lúdica? Seria aquela que você consegue ver e identificar Não importando o seu Background cultural, né? O seu de onde você é Se você consegue ler, se você não consegue Você vai conseguir colocar o triângulo no triângulo Quadrado no quadrado e o círculo no círculo Né? É natural você ver a forma e tentar colocar Mas tem muita coisa que não faz sentido Se eu não tivesse pego O... A dica Eu não saberia o que era pra fazer Aquele negócio de botar uma coisa dentro da outra Ah, você... Precisa pelo menos um prompt Ou então pelo menos um exemplo Se você tem O que é que tá? É... Existe um ensinamento muito grande Você não precisa falar pra pessoa que fazer Você pode mostrar primeiro e ela vai te seguindo Então aquele, por exemplo, do... De colocar as coisas dentro uma da outra Você poderia ter A menina botando Um em cima do outro tipo igual E você continuando ali Entendeu? Mas anyway É isso, muito obrigado Nos vemos na próxima, tchau tchau